Nos dias de hoje, ninguém mais pode negar que o nosso consumo é uma pauta que a gente tem que discutir e tem que se aprofundar nesse assunto. Eu sou a Marília Arcângelo, sou cozinheira especializada em culinária vegetal e hoje eu quero apresentar para vocês o meu novo programa no meu novo cenário que eu tô super feliz. Para quem ainda não me conhece, eu já tinha um programa aqui no canal e eu agora tô passando para um outro horário em um programa só meu, novinho, com um cenário novo, porque antes eu morava fora do Brasil, eu morava no Chile e agora eu tô me mudando para cá, tô aqui me adaptando a várias coisas novas e vocês vão junto comigo aqui nessa jornada para a gente descobrir pratos deliciosos, porque comida, comida não é só um amontoado de nutrientes, comida é afeto, comida é memória afetiva, comida é você celebrar as pessoas que te ensinaram a comer, é você celebrar com as pessoas com quem você vai dividir esse prato, são momentos bons, são ótimas lembranças e hoje eu tenho uma convidada super especial para celebrar aqui comigo, que é... a minha mãe. A minha mãe. Olá, meu amor. Olá, pessoal. Eu quis fazer esse programa aqui especial sem nenhum script para a gente fazer tudo natural. Eu quero bater um papo com a minha mãe. Eu sei que muitas pessoas, quando saem de uma alimentação tradicional, né, alimentação que a gente tá acostumado, que a gente vê o tempo inteiro, todos os estímulos, então a gente come carne, todos os derivados de animais. Quando alguns filhos ou quando a gente mesmo se decide a ter uma alimentação totalmente baseada em vegetais, a gente sempre se pergunta, né, mas e agora? O que eu vou comer? Ai, meu Deus, as proteínas. A gente já teve esse papo por aqui, mas eu quero também trazer aí a minha convidada, a gente vai bater um papo, tirar todas as dúvidas e, claro, fazer uma receita maravilhosa, uma receita de mãe, que é bolinho de arroz. Que vem de avó, que vem de bisavó, que todo mundo come, todo mundo gosta, eu tenho certeza. Exatamente. E é aí uma das receitas da minha mãe que eu mais gosto e ela foi a pessoa que me ensinou a cozinhar, então hoje a gente vai fazer também essa receita aqui, enquanto a gente bate um papo super gostoso. De um modo vegano que eu não sei fazer comida vegana, vou ser sincera. Sabe fazer comida vegana, porque arroz, feijão, couve, milho. O trivial, né? Batata assada é a comida de todos os dias, a comida brasileira de todos os dias que a gente adora, salada, tomate, é o meu PF, que eu sei, as pessoas sempre me perguntam qual a minha comida preferida. Eu sempre falo que é o PF da minha mãe, não é? Eu amo. E a comida do dia a dia, então todo mundo sabe fazer comida vegana? Sim. Vamos começar com o arroz. Certo. Que tem que ser amanhecido, se você fizer no mesmo dia, não dá certo, porque ele não vai ficar tão solto. Tudo bem, tem que ser amanhecido, tem que ser amanhecido. É, foi assim que eu aprendi. Isso. Então coloca ele aqui. Quanto eu vou colocar de arroz aqui? Coloca... Meço em xícara, colher. Pois é, receita de manha eu acho que todo mundo tá acostumado, né? Que receita de manha é aquela coisa. Quanto põe? Ah, põe mais ou menos, vai pondo aí até você ver que deu liga. O que não tem problema nenhum, tá? Eu sei que aí em casa vocês vão pensar, meu Deus do céu, mas então como é que eu vou fazer esse tal desse bolinho de arroz aí, tão gostoso que elas estão falando, aqui no código do programa que tá aparecendo na sua tela, eu vou deixar a receita dela escritinha, certinha, eu prometo que eu vou anotar tudo aqui que a gente vai fazendo com medidas e eu vou deixar tudo anotadinho pra vocês sem o menor problema. Aqui então a gente vai a olho, eu quero fazer realmente do seu jeito, eu quero que você fique tranquila, seja bem-vinda aqui e se sinta super solta. fechou. Fechou? Quanto mede isso? Uma xícara. Então a gente vai colocar três xícaras. Tá, três xícaras. Eu coloco, você coloca. É tudo a olho, tá? Mas aqui, como ela quer... Não, já achei assim uma evolução enorme, você tá medindo na xícara, adorei. É porque faz sucesso, viu gente? Então eu nunca faço só com três xícaras, eu faço com muito mais. Ah, fica a dica então. Aqui o meu arroz eu cozinhei com uma folhinha de louro, você gosta? Gente, vocês não fazem ideia do cheiro que fica. Ah, você gosta então? Gosto. Ontem eu fiz o meu em casa com umas folhinhas de manjericão. Eu sou apaixonada por manjericão. Como você faz? Nada, do mesmo jeito que você vai fazer o arroz, em vez de você pôr o louro, você põe manjericão. Tá bom aí? Bom, eu pus quatro, né? Eu falei que eram três, já foi pra quatro, mas eu vou ser sincera, tô achando que vai pra cinco, porque sobrou um nada praticamente aqui. Bem receita de mãe, né? Pelo menos a minha mãe é assim. Ah, vai sobrar uma coisinha. Pois é, judiação, vai fazer o quê? Eu morro de dó de jogar comida fora, gente. A gente não precisa realmente jogar comida fora, né? De jeito nenhum, tudo dá pra reciclar. Ok? Então aqui, gente, foram cinco xícaras. De três para cinco. Isso. Agora, o tempero dele é o seguinte, você coloca o que você quiser. Eu ponho, às vezes, cenoura ralada, às vezes, pode ir ralando, por sinal. Eu vou ser pra você. Eu ponho cenoura ralada. Tá bom. Cheiro verde, ou você põe espinafre. Eu, como eu não sou vegana, então eu coloco o queijo ralado. Enfim, dá pra você enfeitar uma pimentinha, fica legal também. Mas se você não consome o queijo ralado, se você não consome nenhum tipo de queijo, se você quiser só esse saborzinho, você pode colocar a levedura nutricional, ou no nosso caso, até já tinha contado pra ela, a gente vai usar aí um pouquinho de polvilho, que tem esse sabor mais azedinho, então vai ficar com um sabor delicioso de qualquer forma, né? Corta aqui, certo? Corta as pontas, tira a casca. E se eu quiser fazer com a casca? Eu nunca fiz, então esse gosto aí, eu não sei como é que fica. Ó, eu vou tirar a casca aqui, porque hoje a receita é 100% dela. Eu sou convidada, não sou? Isso mesmo. Mas eu não tiro a casca quando eu vou fazer na minha casa, tá? Casca de cenoura, casca de batata, eu adoro a casca desses vegetais e eu deixo. Mas eu aprendi com ela que eu guardo as cascas pra fazer o seu... Caldo de legumes. Então eu guardo casca de tudo. Hum, gostei de ver, inclusive de cenoura. De cenoura, de batata, de cebola, de alho. Seja qualquer casca, batata, chuchu, enfim. Tudo que você vai descascar na cozinha, você coloca no saquinho, congela. E depois você pode ir, vai congelando. Quando der uma quantia boa, o que você faz? Você coloca numa panela com água, ferve, com um pouquinho de sal. E depois você congela em potinho. Toda vez que você for cozinhar, você usa esse caldo de legumes. Inclusive no arroz, fica gostoso. Qualquer coisa que você for usar, fica bom. Conta pro pessoal, então, por favor, que essa receita já passou no programa. É só eles clicarem no código que tá aparecendo aqui na tela. Ou no meu Instagram, no meu YouTube também tá. Conta pro pessoal, por favor. Que já tá no Instagram dela, tá no YouTube. Eu vou jogar aqui. Aqui embaixo tem uma composteira. Um baldinho pra compostagem. Que é outra coisa também que você pode fazer. Isso mesmo. Então vai. Posso arralar? Por favor. Minha mãe, inclusive, chegou uma época que ela me dava as coisas dela. Batedeira, liquidificador. Falei, pode ficar pra você, porque eu não quero lavar nunca mais isso. Então, quando a gente ia pra casa dela, alguma coisa. Quando elas eram crianças, a mesa sempre farta. Mas era aquela coisa de padaria, de supermercado, que ela mandava fazer, que não sei o que. Então... A vó Gláucia? Sim. Eu adorava a comida dela. A comida era muito boa. Quando a gente era criança, eu e seus tios, ela fazia bolos deliciosos. Mas pra gente também. É, mais ou menos. Vocês não pegaram a fase master dela. É que ela era super mega cozinheira antes e depois ela virou só uma vovó. Uma vovó, exato. Uma vovó moderna e feminista. Levava vocês pra passear, ao invés de ficar fazendo comida. É. Eu, já que quando eu era menina, a minha mãe é de São João da Boa Vista. Eu ia pra lá com ela, eu ficava na casa das minhas primas, que ficavam me chamando. Vamos sair, vamos passear. Eu falava, não, eu vou ficar aqui porque eu vou aprender a cozinhar com sua mãe. Então, já é coisa de... E a Marília, desde criança também, sempre teve jeito, sempre gostou de cozinha. Tô passando vergonha aqui, ralando essa cenoura com essa... Não, é pouco, né? Acho que espinafre ia ser mais fácil, né? Que a gente dá uma picadinha nele. É porque eu comprei um ralador de... Porque eu tô mudando de país, né, pessoal? Então, assim, eu tenho algumas... Graças a Deus, gente. Diga-se de passado. Eu tenho algumas coisas daquele jeito, né? Tipo, foi o primeiro que eu encontrei, essas coisas. Depois de muito sofrer com a cenoura... Está pronta. Agora você pode pôr ela aqui no arroz. Quanto que eu coloquei e tem aqui, mais ou menos? Uma cenoura, mais ou menos. E tem uma xícara, né, mais ou menos, de cenoura ralada? Uma xícara bem... Bem cheia. Bem cheia, tá. Certo. Aí agora a gente vai... Ela vai picar também... Ela também vai picar um pouquinho de... Hoje eu sou ajudante de cozinha por aqui. É. Quanto? Assim tá bom? Tá bom. Tira o talo. Esse também. O banheiro tá listo na cozinha. Em tudo. E aí isso daqui você coloca no seu caldo de legumes, é isso? Exato. Certo. Tá vendo? Tudo dá pra aproveitar. Certo. Conta mais pra gente. Agora você pica, pequenininho. E qual a sua comida preferida? Ah, eu sou bem simples pra comer de uma... Eu gosto de... Arroz. Pra mim é o que eu mais gosto. Nossa, você ama loucamente arroz, né? Pensa numa pessoa que gosta de arroz, sou eu. É mesmo. O que mais? Ah, tem um monte. Purê de batata. Eu amo. Também amo. Eu amo. Também amo. Vamos lá, gente. Gente, agora nós vamos começar. Vocês estão percebendo que aqui o arroz tá solto? Então nós vamos ter que dar uma liga nisso. Certo. A receita original vai ovo e leite. Certo. Então agora... A gente vai veganizar ao vivo. A gente vai veganizar ao vivo pra vocês, tá bom? Pode começar. Não, eu vou te ajudar. A gente vai fazendo junto. Tudo bem, vamos lá. Uma pergunta. Você falou que você coloca o mixer aqui na sua... O arroz ele vai dar uma liga. Sim. O arroz... O que você vai pôr no lugar do leite? Água. Água. Então a água já dá uma liga. Tá. Daí a gente vai colocar a chia. Podemos colocar a chia por causa do ovo. Pois é. Eu quando preparo, eu já preparo tudo e depois eu amasso um pouquinho com o mixer. Tá. Então vamos colocar um pouco de chia? Isso. O leite, na verdade, ele é um ingrediente que tem bastante gordura. Então não é só você. Tira o leite, bota a água e acha que vai dar certo, tá? Se a gente precisar de gordura pra essa receita, a gente vai colocar um pouco de azeite. Especificamente o bolinho de arroz que a gente vai fritar depois, a gente não precisa colocar azeite. Ou você acha que a gente coloca... Precisa. Eu quando frito, eu frito com bastante óleo. Não, eu sei. Mas aqui na receita, você acha que a gente coloca... Eu achei bacana essa sua ideia. Então a gente vai colocar um pouquinho de azeite. Porque é isso. A gente tem que pensar nos ingredientes, nas substituições. A gente tem que pensar principalmente no que é composto aquele ingrediente. Então se a gente vai substituir o leite, o leite tem bastante gordura. A gente tem que pensar em algum ingrediente que tenha gordura. Então por isso que a gente usa muito castanha de caju. A gente usa leite de coco, que são leites gordurosos. Então também a gente poderia fazer com isso, né? É uma boa ideia. É só você fazer... Ao invés de água, usa um leite vegetal. E não vai ficar meio doce? Se você fizer o leite vegetal na sua casa, não tem açúcar, pode ser. Aham. Vamos fazer com água aqui, com azeite, que é mais simples. É um experimento, hein, gente? Vai dar super certo, eu tenho certeza. E aí a gente vai fazer dessa forma. Mas aí na sua casa, se você quiser fazer com o leite vegetal, sem açúcar. Então não compra aqueles de caixinha que tem açúcar. Porque já aconteceu isso lá em casa, né? Pois é. Com purê de batata que eu fiz pra ela. Sempre inventando alguma coisa, querendo modernizar a minha culinária pra veganismo. Eu fiz um purê de batata com leite comprado. Ficou doce, gente. Não deu pra comer. Mas o carinho é o que conta, tá? Então vamos colocar aqui água. Eu coloquei água nessa chaleira? Confere pra mim. Não, tá sem água. Eu vou pegar água aqui. A gente vai colocar também azeite. Um pouquinho de sal. A chia e o polvilho, né? Tá. O sal eu vou deixar por sua conta. Porque a minha mãe gosta mais de sal do que eu. Então eu vou deixar ela escolher aqui. Tá bricho um pouco no sal, hein? Isso, um pouco. Vai com a mão, porque senão... Vou pegar aqui a chia, tá? Tá bom. Vamos começar com... Aqui a chia, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Inclusive eu vou te dar essa opção. Eu já te falei de ovo de chia. Lembra uma vez que você anotou tudo? Lembro. A chia e a linhaça, elas têm um poder gelificante enorme. Então elas criam um gel. O que você pode fazer aqui? Na verdade, eu acho que quando eu faço o bolinho de arroz, eu faço com ovo de chia, viu mãe? É. É. Que é o quê? Você vai pegar a chia, vai colocar ela de molho na água e ela vai fazer um gel. Esse gel, ele fica inclusive com uma consistência... Até parece um... Não muito, né? Porque tem os pedacinhos de chia, mas entendam o que eu tô falando. Ela fica um pouco até gelatinosa, um pouco... Elástica. Bastante liga, exatamente, como a clara do ovo. Então é uma opção super legal da gente fazer aqui. Acho que a gente poderia fazer o ovo de chia. Aqui então pro ovo de chia, algumas receitas dizem pra você colocar pra cada uma colher de sopa de chia ou de linhaça, dá no mesmo. Pra você colocar, algumas dizem duas colheres de sopa de água, algumas dizem três colheres de sopa de água. Então aí é bom você pensar, você quer uma coisa que fique mais seca, por exemplo, uma massa de uma torta, pra você não ter que colocar muita farinha, coloca menos água. Então aí eu coloco umas duas colheres de sopa de água. Agora, num bolinho de arroz que a gente acrescentaria água, a gente quer dar mais liga, quer deixar ele mais úmido, aí você pode colocar as três colheres de sopa de água. Inclusive aqui eu colocaria dois ovos. Então vamos fazer dois ovos. Vamos fazer um ovo só de chia, porque senão acho que vai ficar muito chiudo. A gente também pode conseguir um pouco dessa liga com o polvilho. Tá bom. Pode ser? A crocância da chia é surreal de deliciosa. Uma delícia, eu também adoro. Uma banana com chia, adoro. Outra coisa importante pra gente pensar também, quando a gente vai falar de substituição de ingredientes, além do que eu acabei de falar pra vocês, da gente pensar qual é a composição daquele ingrediente que a gente quer substituir, é a gente pensar também que vários ingredientes podem fazer cumprir a mesma função. Então, por exemplo, você acabou de me perguntar, ah, então vamos fazer dois ovos de chia? A gente pode também criar liga com polvilho, a gente pode criar liga com outros ingredientes. Então também, às vezes, você não precisa usar só uma coisa, lotar teu bolinho de arroz de chia, por exemplo. Eu tinha até falado no começo do programa, quando você falou do queijo ralado, eu tinha falado do polvilho, lembra que eu falei? O polvilho também traz um sabor, então pensar também nessas coisas. Por exemplo, eu quero o sabor do polvilho, eu tô querendo liga, por que eu vou colocar um monte de chia? Eu coloco um pouco de chia e eu coloco o restante de polvilho. É, porque a minha receita, nessa quantia de arroz, eu colocaria dois ovos, então ela vai fazer essa mescla aí pra dar a liga, que tem que dar a liga, né? Pra poder pegar de colher e fritar. Exatamente. Então aqui eu já coloquei uma colher de sopa de chia, eu vou colocar três colheres de sopa de água, minha água aqui tá quentinha, pra quê? Porque eu quero que esse gel se forme mais rápido. Se você tiver tempo aí na sua casa, pode colocar água à temperatura ambiente mesmo, que na verdade é a maneira como eu prefiro. Então eu coloco aqui a água à temperatura ambiente e espero meia hora, por aí, vai se formar já um gel impressionante. Se não, coloca a água um pouco mais quente, que o gel se forma um pouco mais rápido e aí você já pode continuar a sua receita. Agora aqui então a gente já tem o nosso ovo de chia, eu vou acrescentar aqui. Deixa eu pegar aqui pra raspar. A gente dá uma super liga. Super liga. Quer colocar o azeite ou eu coloco? Eu coloco. Tá bom. Aí tem aproximadamente duas colheres de sopa de azeite. Então eu vou pôr relativo a um. Certo. Vou dar uma misturadinha. Certo. Toda cheia das técnicas veganas. Porque já já vai começar a dar essa liga, né? Com esse ovo, com... Exatamente. Com ovo de chia, né? Com ovo de chia. Acho que eu vou pôr mais essa colher. Certo. Então foram duas colheres de sopa de azeite. Foram duas colheres de sopa nesse experimento. Agora a gente pode pôr a água. Você vai falar a quantidade. Agora o importante é isso. Você vai falar a quantidade. Deu, deu, deu. Por enquanto deu. A gente vai pôr devagar pra... Uma coisa que a gente pode colocar aqui também pra substituir o ovo, que é legal, é colocar uma pitadinha de cúrcuma. O que você acha? Pra dar aquele amarelinho do ovo. Então, eu geralmente, quando eu vou fazer o bolinho, que já tô pensando em fazer, eu já faço arroz com cúrcuma. Ah! Então ele já fica amarelinho. Deveria ter me dado essa dica, né? Olha, Má, aqui no fundo, você tá vendo, olha, gente, ficou um caldinho aqui no fundo, que é essa água. Ela agora vai fazer às vezes pra dar liga, tá bom? Vou colocar a cúrcuma. Pitadinha de cúrcuma. Uma pitadinha, viu, gente? Não precisa exagerar. É porque a cúrcuma, ela tem um sabor bem forte. Então é bom também a gente pensar. Eu quero aquele amarelinho, mas eu não quero aquele amargo da cúrcuma. Então coloca menos. A não ser que você adore esse sabor aí, você pode colocar um montão. Pega o polvilho? Por favor. Vamos trocar de lado aqui agora, pra eu ficar na parte do fogão. Enquanto ela cozinha aqui, já vou aquecendo o óleo que ela pediu. É porque já tá quase finalizado. Agora eu vou passar o mixer um pouco aqui pra ver essa liga. Então eu já deixei o polvilho separado. Tanto pode ser que tenha que pôr mais ou não, tá bom? Então agora a gente pega o mixer, é isso? Por favor. Certo, tá aqui. Bastante? Agora ali. Mais um. Aleatório. Mais. Mais. Mais um só ali. Aí. Agora eu vou testar, gente. Muito bem. Olha aqui, gente. Olha isso. A consistência. Precisa colocar ovo no bolinho de arroz? Tá vendo como não? Não. Aqui, ó, já peguei um pratinho com papel toalha, que a dama do dia me pediu. E agora nós vamos fritar os bolinhos. E tchananá. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, gente. Olha que barulhinho. Conta pras pessoas como você tá fazendo esse molde aí. É, no lugar da colher. Em vez de usar duas colheres, eu dou uma jogadinha assim, olha. Ele forma o bolinho certinho. Na tigela, né? Na tigela. Na paredinha da tigela. Aí você escolhe o tamanho que você quer. Pode ser pequeno, médio ou grande. Qual tamanho você gosta? Eu gosto pequeno. Certo. Acho que fica mais delicado. Parece que a gente tem mais boa vontade na cozinha, né? É o tipo de comida que sempre tem aquele chato que entra na cozinha. É, dá um. Pode ter um. É o tipo de receita que não adianta fazer pouco, viu, gente? Porque todo mundo come. É uma delícia. É bem receita de vovó mesmo. Eu sou dessa... Eu sou uma pessoa que eu... Foi acostumada com esse tipo de alimentação, né? Então é sucesso na cena. Comida afetiva. Comida afetiva, exatamente. Intuitiva. Exato. É disso que o Brasil gosta. Sem contar o reaproveitamento, né? É verdade. É porque todos os vegetais que você tiver na geladeira, por exemplo, abobrinha, eu colocaria nessa receita, né? Sim, é o que eu falei. Você coloca o que você quiser. Você tem um vegetal aí na sua geladeira, você pode picar ele, ralar, triturar. Exato. E você pode colocar aqui. Inclusive, alguns vegetais vão até dar liga aqui, tá? A gente tava falando da chia, do polvilho. Tem alguns vegetais que tem, liga que você coloca, ele já dá uma liga também. Exato. Eu vou confessar aqui pra vocês que, embora ela tenha dito que ela acaba fazendo aqui na parede da tigela, porque é mais simples, pra mim, fazer entre duas colheres foi muito mais fácil. Então, eu tô fazendo uns aqui entre duas colheres. Alguns, ela disse que estavam grandes, na verdade. Falta de prática, chama-se isso. Mas, eu gosto de fazer aqui mesmo, acho bem mais fácil do que fazer aqui na parede da tigela. Claro, exatamente, falta de prática. O que você estiver acostumado, você faz na sua casa, faz do jeito mais simples que for pra você. Como ela bem disse, sempre tem alguém pra vir aqui pegar um bolinho enquanto está cozinhando. Ainda inventou uma geleinha de pimenta. Geleinha de pimenta. Mas, tô salivando com o bolinho aqui na mão. Então, a gente já vai se despedindo. Eu vou comer um bolinho por aqui. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado. Comentem se gostaram. Comentem se deu certo. Foi uma inovação pra mim também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, meu amor. Esse bolinho tá incrível. Eu queria mostrar, inclusive, como ele tá cremoso por dentro. Olha como ele tá super crocante por fora, mas olha por dentro como tá macio. Olha aqui. Eu tô apaixonada por isso aqui. Eu falei obrigada pelo convite, mas eu queria dizer obrigada por aceitar o meu convite. Eu que agradeço o convite, então. E por fazer esses bolinhos maravilhosos pra gente. Podemos fazer outras receitinhas também. Até segunda-feira que vem. Bolinho quero comer. Tá. Se fosse da minha roupa. Eu tô apaixonada por isso. 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 Obrigado.